E a gente tá de volta, obrigado pelo carinho da sua audiência. É o seguinte, ó, já que me falou que muita gente pediu também a carne de porco, nós vamos fazer rapidinho uma receita. Eu vou... Vitor, coloca um pouquinho de gordura ali naquela panela, pode ser o óleo, pode ser o azeite, enfim. A gente pode fazer com copa lombo, com lombo, picadinhos. Então a gente vai colocar direto ali e eu vou temperar com lemon pepper. Então um pouquinho de lemon pepper. Quem quiser fazer essa mesma receita com frango, pode, mas como muita gente pediu ela com a carne de porco, é uma ótima opção. Vitor vai fazendo lá e eu vou fazendo a outra aqui, que é do arroz. Ó, arroz pode ser ou integral ou branco, enfim, vou fazer branco que você gosta de branco. Você sabe que a gente começou a fazer esse prato que é chinês, o pessoal de casa já pediu lamen, tempurá, yakisoba. Vamos fazer também. Então vamos colocar na nossa lista aqui do The Chef. Pode colocar. Inclusive para facilitar a sua vida, minha senhora, meu senhor, colocamos um QR Code na tela. Você vai abrir a câmera do seu celular, vai apontar no código que está aqui na tela, cadê ele? Vai aparecer, ó. Aqui. Aponta a câmera aqui, você vai ver que o link vai direto para o nosso WhatsApp. Já salva aí, ó. Edu Guedes. Brincadeira. Manda uma mensagem para a gente, vem participar. Aí, ó, ervilha. Então, ó, colocamos aqui. Parabéns pela iniciativa da nossa produção em fazer isso. E eu vi a Jack também aqui, ó. Ervilha. A gente colocou o presunto cortadinho, mas na segunda-feira, falando sério, muitas vezes sobra alguma coisa, você não tem com o que fazer, enfim, pode fazer com aquilo que você tem. Ó, o Vitor, enquanto isso, está ali passando a carne de porco, que pode ser lombo, pode ser calpa-lombo, como a gente falou. Filé mignon suíno. Filé mignon suíno, enfim. Ou quem quiser fazer essa mesma receita com frango, fica muito bom. Ou até peixe, né, Jack? Que a gente usa bastante em casa também. Sim. Ó, aqui a gente mistura bem. Uh, que delícia. O arroz com os outros ingredientes. E aqui, vamos dizer assim, todas as receitas na nossa vida são livres, né? Para a gente fazer com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente tem na geladeira. Mas esse tipo de arroz, mais ainda, ó. Vou colocar, pode ser molho de soja, pode ser molho inglês. Molho de ostra. Molho de ostra. E aqui, cebolinha. Agora faltou o ovo, dona Jack. Ó, o ovo. O ovo, você pode fazer o seguinte, ó. Olha a dica do ovo. Vou tirar daqui pra cá. Aí a gente pode fazer o seguinte. Vitão, você pode entrar lá, por favor? Pode deixar. Obrigado. Aí você enrola. Ó que fácil de fazer, hein? Ó, enrolamos ele aqui. Aí você pode cortar as tirinhas, ó. Corta as tirinhas e pode colocar assim. Uau! Lá. Muitos restaurantes não tem as tirinhas assim? Aqui você pode fazer também na sua casa, ó. Com as tirinhas, vai e coloca ali. Você tem a receitinha, então. Fácil de fazer. Que delícia. Que é a do... Shop Sway. Shop Sway. Misturamos aqui, ó. Tá pronto o nosso Shop Sway. Que pode ser um item. Se você quiser colocar um franguinho aqui, pode ser com frango. Se você quiser colocar uma carne, pode ser uma carne. Se você quiser só vegetariano, tira o presunto. Não tem problema nenhum. Ó, aqui, só pra dar andamento ali na nossa receita, a gente tem o lombo ou copa lombo, enfim, na panela. Aí você pode colocar meia xícara de ketchup. Olha que receita agridoce bacana, já. Aí você coloca mel, uma colher de sopa de mel. Ó, pode colocar uma pitadinha de vinagre, não muito. Vinagre. Só pra trazer uma acidez levezinha de fundo, né? E vai no fundo, ó. Aqui, molho de soja, meia xícara e a gente deixa apurar. Vai lá, Jaque. O pessoal do São Paulo tá desesperado pra buscar essas marmitas aqui. Pra buscar. Eu, se eu tivesse em casa, também estaria. E também estão querendo saber como precificar. Ah, então. Ó, a gente tem que fazer até um quadro, que é o seguinte, é o delivery, você falou, né? Busque sua marmita, meu sonho que esse quadro aconteça. Boa ideia. Ah, aí a pessoa vai e leva essa daqui. A pessoa passa aqui. Passa aqui e leva. Leva essa aqui, é a doida mesmo. Passa aqui e leva.